Vai ser mágica, 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 mágica. Chorei, não procurei, escolhi. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, porque não chorava. Dava a volta a você bater, eu quero ver o que mudava. Mas só eu sei a morte do meu. Só eu sei a morte do meu. Só eu sei quando chorei. Só eu sei. Chorei, não procurei, escolhi. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, porque não chorava. Dava a volta a você bater, eu quero ver quem tava. Olha um homem de moral, não fica no chão. Nem quer que ninguém me venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima, não. Levanta, sacote a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima, não. Levanta, sacote a poeira e dá a volta por cima, é. Chorei. 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 Cartei a volta por cima. Já eu sei. Já eu sei o quanto me mostrou. Já eu sei. Chorei. Não procurei, escolhi. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, porque não chorava. Dava a volta por cima, eu quero ver quem tava. O homem de moral, não fica no chão. Nem quer que ninguém me venha dar a mão. Reconhece a queda, mas não desanima, não. Levanta, sacote a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima, não. Levanta, sacote a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda, mas não desanima, não. Levanta, sacote a poeira e dá a volta por cima. Levanta essa corda por aí, dá a porta por cima Mais, mais, não Mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais Mais, mais 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 Obrigada.